Seja bem-vindo a TMK Auto Center, oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração, equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TMK Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, vai notificar postos que aumentaram os preços dos combustíveis no início de 2023. A informação foi dada pelo secretário Vadir Damos, que considerou a alta da gasolina inaceitável e inexplicável. De acordo com ele, não houve aumento no preço internacional do barril de petróleo. Além disso, depois de deixar de vigorar na virada do ano, a medida provisória que zerou os impostos federais sobre os combustíveis foi prorrogada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gasolina e o etanol, a isenção do PIS e da COFINS valerá até o fim de fevereiro. Já para o diesel, biodiesel e gás de cozinha, a desoneração será mantida durante todo o ano. A elevação nos preços dos combustíveis foi verificada em 1º de janeiro. E o pedido para que a ação seja investigada partiu do ministro da Justiça, Flávio Dino. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL